Assunto do drone, de mais um momento que eu vou falar sobre o drone, um papo sobre drone, eu preciso falar um pouquinho para que as pessoas não caiam e não façam os mesmos erros que eu fiz. Certo que o aparelho não tem culpa das falhas que a gente comete como piloto, mas essa orientação é para aqueles que estão começando ou mesmo esses que poderá despegar de surpresa e vir ter um prejuízo que eu tive. O meu drone, esse drone fez um voo de 400 metros, não era em linha reta, não era um voo em linha reta, como a descrição diz que ele voa, ele vem a 4 km, eu só fui a 400 metros e eu tive o desprazer de que o drone voltasse já automaticamente porque ele não conseguiu o percurso e voltou em 400 metros. mas tudo bem, ele perdeu o contato com o celular, fez o seu retorno automático e eu fiz algo que não deve ser feito através de piloto e drone. O erro, o primeiro erro que eu cometi nesse dia, voei em um local que não era área aberta, era uma área habitada e tinha fios de ligação do poste para as residências. aqueles cabos, os mesmos cabos cobertos, os mesmos cabos cobertos é um risco, é um risco a menos, mas é um risco do drone bater. Fiz a subida muito boa porque fiquei olhando para o meio, mas no retorno automático que eu não percebi aonde a localização que estava descendo e que logicamente eles descem na localização que partiu, mas a gente sabe que nunca vem preciso no mesmo local, ele desceu e veio uma diferença de um metro e meio mais ou menos, foi exatamente onde ele topou em um fio que tinha uma ligação de um poste para uma residência e o drone veio no chão. Nessa queda de 3 metros e meio, ele quebrou o braço traseiro que eu já coloquei e o motor, me deixando um prejuízo de 350 reais, o prazo para ela chegar, gastei um mês e meio, quase 50 dias, certo que o drone voltou a funcionar, mas tive a despesa de 350 reais. Então, essa é uma dica que não deixe o drone voltar e não deixe ele pousar automaticamente, que ele possa fazer o retorno de volta, mas que você cancele o pouso e você mesmo coloque ele para pousar onde você desejar e não se achar que está seguro. Então, foi uma das falhas que eu fiz, foi deixar o drone descer automaticamente e nessa descida, ele encontrou um cabo de fio de energia de um poste para uma residência, local, como eu falei, e a partida, a subida do drone já foi um local habitado, um local errado, de erro, que não se deve fazer subir o drone em meio de avenida, de ruas, onde tem casas, por próximo, é melhor em terrenos, em área aberta, campos, e fiz isso e na descida tive esse prejuízo, que ele desceu e bateu no fio e veio ao chão. O drone até ficou empendurado, mas eu o que fiz no momento que estava lá nas pressas e vendo ali o drone enganchado, a minha iniciativa foi uma das mais erradas que pode ser feita por um piloto de drone. Desliguei os motores, aí o drone não teve jeito, despencou de cima a baixo, e caiu e quebrou o braço traseiro, a perna, e o motorzinho com impacto não funcionou mais, eu tive que fazer a troca. E, portanto, quero que vocês acompanhem o vídeo da troca, como fazer a troca, como fazer uma mudança, de repente você cai com um problema desse tipo, e eu ensino nessa troca como fazer a troca do braço e a troca do motor. É bem simples, mas precisa ter um certo conhecimentozinho, e nisso eu mostro como é que é feita essa troca, e logo ele voltou a funcionar, ele ficou, os sintomas são fáceis que ele mostrou na tela, né, falta de comunicação com o motor, né, ele dá uma mensagem lá na tela, falha no processamento, né, então, quando ele para o motor, ele dá uma mensagem na tela, e levanta o voo e nenhum dos motores partirem, né, aí o sistema é empanel, dá um blackout no sistema do drone, ele não voa, então aí você já sabe que o motor, tem algum dos motores com defeito. Nesse caso foi fácil porque o motor bateu no chão, e a gente percebeu que ele ficou mais pesadinho, e foi onde ele empenou praticamente o eixo, né, empenou o eixo, então ele deixou de funcionar. Então, nesse vídeo eu mostro detalhes como fazer essa troca, tanto do braço, quanto do motor, e depois o drone ficou legal. Mas aí eu também quero falar sobre a questão das helis. Mas as helis precisam ser colocadas da forma correta, e cada helis tem o seu local específico. Eu fiz uma troca de helis, foi difícil até ele levantar voo depois. Mas depois eu fiz um aparelhamento nas helis, ele levantou o voo e está muito bom. E vou testar agora o drone subindo um outro voo, vou fazer um voo depois do conserto feito do motor e do braço do DJI Mini, o drone que já está prontinho aqui na minha mão, valeu? Então, fica com Deus, curta o vídeo aí e pegue essas dicas para que você também não caia em prejuízo, como eu estive nessa besteirada que eu fiz em subir o drone e descer em meio de uma avenida com os cabos de energias. E isso trouxe um prejuízo, né? O drone caiu e tive que consertar e gastar dinheiro para ver ele voltar a voar de novo. Valeu? Fica com Deus, essa é a dica de Itamar Filmais sobre o drone DJI Mini, aqui direto em Língua do Norte. E aí E aí